Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva. Amigos e amigas de Monte Alegre de Minas, aqui é o Deputado Federal Zé Silva. Mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato, a destinação de mais 100 mil reais para ajudar no atendimento humanizado da saúde. Atendendo um pedido do nosso amigo Luiz Batista, Luizinho, presidente da Associação Quilombo e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, o Reinaldo Totinha, da Associação Vale do Sol, o Zezinho, ex-presidente do CMDRS também, o Gasparino, presidente da Associação Agrimontes, o Celis Mar, presidente da Associação Aparma 2, o Cláudio, que é presidente da Associação Aparma 1, do Francisco Sueldo, da Associação Asa Verde, o Aparecido, presidente da AFAM, e também a Silvânia, que é presidente do PA Roseli III. Você já sabe que eu tenho um trabalho, desde que fui presidente da EMATEA, com agricultura familiar, e agora também ajudando a cuidar do atendimento da saúde. Um grande abraço e contem com a nossa parceria. Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva. Deputado Federal Zé Silva.